Quero te dizer baixinho Com todo o carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apostar no seu coração Nessa hora Não quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Quando essa chance chegar Eu vou me apostar No seu coração Nessa hora Quando essa chance chegar Eu vou me apostar No seu coração Nessa hora